Infecção urinária, um nome conhecido como cistite para algumas pessoas. Por que essa situação acontece mais em mulheres do que em homens? E o que pode ser feito para diminuir o risco de aparecer uma cistite? Olá pessoal, aqui é o Dr. André Matos, médico urologista em Curitiba. Eu sou professor da Universidade Federal do Paraná e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é um canal que falamos muito sobre urologia, sobre saúde da próstata, sobre saúde dos homens, mas também sobre a urologia em geral, os problemas de rim, os problemas de bexiga. E um dos problemas mais comuns da urologia, uma das situações mais comuns que acontecem em todo o mundo, são as infecções urinárias e quando acontece na bexiga, a gente tem um termo técnico chamado cistite. Por que isso é comum e por que isso é mais comum nas mulheres? Então vamos direto ao ponto. O conceito de infecção urinária ou de infecção em geral é quando micro-organismos, e aí aqui nós estamos falando especificamente de bactérias, as infecções urinárias acabam atacando o nosso organismo. Dentro da nossa bexiga e dentro da nossa urina, nós não temos bactérias que são agressoras do nosso organismo. Mas quando elas entram e acabam se multiplicando dentro da bexiga, elas acabam agredindo, acaba acontecendo uma inflamação, e as pessoas acabam tendo ardência para urinar, um aumento da frequência de ir ao banheiro. Muitas vezes com um desconforto muito grande, pode acontecer também sangue na urina e incômodos na região do umbigo para baixo, que é onde fica a bexiga. Pois bem, as mulheres passam por essa situação de uma forma muito mais frequente do que os homens. E por que isso acontece? Acredita-se que tem uma relação com a anatomia, já que o canal da urina das mulheres, a uretra, é um canal muito mais curto, e a uretra dos homens, por existir o pênis, é um canal mais longo. Isso faz com que as mulheres com o canal mais curto urinário, com a uretra mais curta, as bactérias que transitam, que caminham pela região ali do períneo, pela região próxima à vagina e o ânus, elas tenham uma facilidade maior de subida, que na medicina nós chamamos de ascensão. Então elas podem subir e aí elas podem se multiplicar dentro da bexiga das mulheres, muito mais frequente do que nos homens. Os homens têm infecção de urina? Têm infecção de urina. Mas sempre quando acontecem infecções de urina nos homens, a gente deve investigar tanto a próstata quanto a bexiga, entendendo que isso não é uma situação corriqueira ou comum. Como as mulheres podem fazer para diminuir as infecções de urina? O que as mulheres podem fazer no dia a dia para que tenham menos infecções urinárias, menos cistites? As mulheres, primeiro, elas devem ter uma hidratação adequada. Elas devem ingerir líquido o suficiente para que elas possam urinar com uma frequência de cinco, seis vezes ao dia e também evitar com que fiquem segurando a urina, a bexiga por muito tempo quando estão com vontade de urinar. A segunda questão que as mulheres devem tomar o cuidado é sempre a higiene na região anal. Então, depois de fazer cocô, depois de defecar, as mulheres, isso é conhecido por todas as mulheres, elas devem tomar o cuidado da higienização na região, sempre da frente para trás e não de trás para frente para evitar levar bactérias e ter o contato com a região vaginal. A terceira questão tem a ver com as mulheres que entram na fase de menopausa. Quando as mulheres param de menstruar, os hormônios se alteram, o estrogênio se altera, que é o hormônio das mulheres, e as mulheres vão ter uma vagina mais ressecada. O muco vaginal é protetor e quando as mulheres entram na menopausa, esse muco diminui e diminui a proteção da vagina das mulheres e muitos ginecologistas ou urologistas recomendam reposição, cremes vaginais que possam ajudar nesse trofismo e nessa lubrificação, nesse muco da vagina, que acaba sendo muito útil para diminuir as recorrências das infecções urinárias. Então, basicamente, são essas recomendações que nós temos. Por fim, a última recomendação tem a ver com mulheres em idade, em vida sexual ativa e algumas mulheres têm muito incômodo em cistites depois de atividade sexual. Nesses casos específicos, urinar após a relação sexual pode ser algo, um fator protetor. Lembrando, pessoal, que a gente não tem transmissão de bactérias do homem para a mulher do ponto de vista urinário. Então, a infecção urinária não passa do homem para a mulher. O sexo é um fator de risco pelo próprio atrito da região e por deixar a mucosa da vagina e da uretra um pouco mais frágil. Espero poder ter ajudado com esse vídeo, ter contribuído. Mandem os seus comentários e as suas sugestões até de temas de próximos vídeos. Se inscrevam aqui nesse canal para acompanhar toda semana novos vídeos. Obrigado e até a próxima semana.